O governador Tarso Genro recebeu o presidente da Federação das Cooperativas de Eletrificação Rural do Rio Grande do Sul. Jânio Estefanello pediu a interlocução do Estado junto ao governo federal para regulamentar as cooperativas de energia. Hoje, elas fornecem eletricidade a 250 mil propriedades, atendendo um milhão de gaúchos. O presidente da entidade também pediu que o governador crie uma política de defesa deste modelo de organização comunitária, que fornece energia barata para o campo. Esse modelo de organização comunitária, que tem uma qualidade importante nos serviços que ela presta, pela proximidade e pela relação do sócio e dono da cooperativa, nós queremos que o governador lidere, acima de tudo, uma estratégia de governo para que nós possamos melhorar essa interlocução na defesa das cooperativas. Eu fiquei muito feliz com a audiência do governador, pela postura do governador, pela atitude do governador, acima de tudo, em liderar um movimento importante de defesa das cooperativas de energia do Estado do Rio Grande do Sul. Obrigado. 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 Obrigado.